Mas eu acho que sim, é um problema grande e hoje em dia lá está, os nossos dados circulam por todo o lado, neste momento estou aqui a falar contigo, tenho ali um Google Home e se calhar estão a ouvir o que eu estou a dizer e portanto isso é efetivamente muito problemático. Eu acho que também passa muito por as pessoas e quem consome digital também saber informar-se dessas situações, saber informar-se dos perigos que correm ao navegarem em determinados caminhos ou da forma como estão a ser apresentadas factos e notícias. Portanto, eu acho que aqui passa também por consciencializar as pessoas porque eu acho que a nível dos gigantes tecnológicos dificilmente será conseguido algum rombo, digamos assim, que tenha efeito aí. Portanto, eu acho que aqui temos que ir por outro caminho no sentido de educar as pessoas, de educar as novas gerações que obviamente estão expostas ao digital, não é? Mas uma coisa é estar exposto e ter aquilo ali à mão, outra coisa é saber usar e saber os perigos e também as valências, não é? Portanto, daquilo que se está a usar. Portanto, eu diria que neste sentido, na vertente dos gigantes tecnológicos e da informação que eles têm, dificilmente conseguiremos fazer alguma coisa, pelo menos no curto prazo, que tenha grande efeito. Acho que tem muito a ver com a consciencialização de quem navega, de quem sabe quando está a expor um determinado dado, quando subscreve uma newsletter, quando vai a um site ver uns ténis e de repente já tem não sei quantos anúncios a mostrar ténis, depende muito dessa literacia que vamos também dar para já à nossa própria geração e às gerações futuras. Que certamente aí também poderá haver algum ponto de evolução aqui, porque também as novas gerações também querem muito ter impacto, não é? E trazer ideias disruptivas e ideias inovadoras. Provavelmente haverá também aqui, em termos tecnológicos, uma evolução de, se calhar, de produtos, de serviços que podem ajudar nessa literacia digital ou na segurança digital das pessoas. De certeza que aqui vai haver também uma evolução, mas eu diria que passa muito pela educação digital. Thank you, bravo!